Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na minha fala, hoje na tribuna, eu destaquei, e quero deixar alto e bom som, muito bem gravado, que existem sindicatos que cumprem fielmente a sua função, que trabalham direito, que defendem o interesse dos seus filiados, sindicatos sérios existem. Mas existem também, infelizmente, muitos sindicatos que não deveriam existir. O movimento sindical precisa passar, portanto, por uma necessária reforma para que se filtre e se deixe aqueles que merecem ficar e se elimine aqueles que não deveriam nem sequer ter existido. Para comprovar a minha fala, vou pedir à TV Câmara que coloque no ar uma gravação da Rede Globo de televisão, para os senhores verem que tipo de sindicato, às vezes, a gente possui nesse país. Por favor, TV Câmara. A opção de um sindicato é lutar por benefícios para os trabalhadores, certo? Mas em vários lugares do país não é isso que vem acontecendo, não. Esses sindicatos são controlados por dirigentes corruptos. E no fim, o dinheiro sai do bolso do trabalhador e vai direto para o bolso deles. Mesmo que você não seja sindicalizado, vai se indignar e muito com essa história. Porque pessoas que agem como donos de sindicatos usam o dinheiro do trabalhador para ganhar poder e fazer fortuna. O diretor falou para ele, olha, se você fizer alguma coisa contra a gente, a gente incrimina você, não precisa nem de prova. Prova a gente cria porque a gente compra todo mundo. Rio de Janeiro, sindicato dos comerciários, mas pode chamar de Casa dos Mata-Roma. Este é o sobrenome da família que mandava aqui havia quase 50 anos. Mandava e desmandava. Não era funcionário, não era presidente, não era vice-presidente, diretor. Eles eram donos do sindicato. Luizã Mata-Roma chegou ao sindicato como interventor, nomeado pela ditadura militar em 1966. E não saiu mais. Foi presidente durante 40 anos. Só deixou o cargo quando morreu em 2006. Quem assumiu? O filho dele, Otton da Costa Mata-Roma. A lista dos Mata-Roma empregados no sindicato tem um, dois, três, quinze parentes. A maioria dos parentes não trabalhava. Eles eram lotados todos nesse gabinete aqui, mas você não os via no sindicato. Só os via em final do mês, época de pagamento. Karolinski Mata-Roma, atual mulher do presidente, era assessor especial da presidência. Salário, quase 22 mil reais. O filho de Otton, Aram Mata-Roma, também quase 22 mil reais. Só recebia mais que eles a irmã do presidente, Mônica Mata-Roma. 23 mil reais por mês para ser a supervisora sindical. A mãe dele, Dona Aderita, também recebia salário do sindicato. Para ser coordenadora de creche, 10 mil reais por mês. Se funcionários ganhavam tudo isso, você deve estar se perguntando. E os diretores? Todos tinham salários de 50 a 60 mil reais. O problema no Rio é um problema em todo o país. Hoje o Brasil tem quase 11 mil sindicatos de trabalhadores. A Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho tem quase 4 mil investigações abertas. Em Recife, uma audiência para definir a eleição do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes acabou com tiros disparados em frente à Procuradoria. No Mato Grosso do Sul, um grupo liderado por entidades sindicais tentou invadir a sede do Ministério Público do Trabalho, na cidade de Três Lagoas. E em São Paulo, a disputa por poder e dinheiro foi levada às últimas consequências. O homem anunciou a própria morte e foi executado dias depois. Ele era do Sindicato dos Rodoviários de São Paulo. Um dos sindicatos mais importantes do país também tem uma das histórias mais sangrentas. 16 dirigentes assassinados nos últimos 22 anos. Os senhores estão vendo o que eu estou dizendo? Isso é para deixar claro que, quando eu digo que existem sindicatos que precisam ser eliminados, a prova está aí. Não sou contra todos os sindicatos, mas entendo que é preciso se fazer uma filtragem e deixar existir apenas aqueles sindicatos que são capazes de verdadeiramente cumprir a sua função. É isso que eu queria deixar claro. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.